Fala galera, novamente com vocês Felipe para o canal Fuga Games Trazendo hoje o 25º episódio da saga Ilex aqui para o canal Quero dizer que são todos muito bem vindos a mais este vídeo Deixem o seu like, comentem, compartilhem E vamos que vamos Galera, seguinte Hoje eu vou dar uma sequência aqui nas missões aqui de origem Eu vou fazer, vou pelo menos iniciar ela E ela inicia-se aqui falando com o Lloyd Que é um carinha que vive aqui naquele acampamento central Onde a gente tem a nossa bancada de trabalho Onde a gente tem as nossas coisas aqui O trader inclusive Onde é que ele está? Ah, beleza, ele está aqui em cima Ok, o Lloyd basicamente galera Ele também é um cara que tem algumas visões E ele disse que viu aí as facções serem criadas Viu elas se evoluindo E viu também um cara que pode salvar toda essa humanidade Ele disse que esse cara ele acha que é a gente No caso sou eu, é o Jax E ele disse que vive aqui nessa cidade Porque ele achou aqui o melhor meio, o melhor local para se viver E tem muitos guerreiros antigos que participam aí do local Que cuidam da segurança do local e tal O Lloyd ele disse que tem três caras aqui na cidade Que são os braços direitos aí da cidade Que é o Harley, que é o cara responsável pela mecânica Tem o Joseni Que é o cara responsável pela defesa da cidade E tem o Eckhart, se eu não me engano Que é o cara responsável pelo recrutamento das pessoas aqui para a cidade A gente resolveu falar primeiro com o Harley E o Harley ele é um ex-clérigo Que foi recrutado e treinado lá no Hort Lá em cima Mas que ele resolveu sair E resolveu se juntar a essa causa aqui da cidade de origem Aqui desse campo central E ele disse para a gente sobre uma peça Sobre um motor Porque na verdade a gente precisa fazer Um jetpack maior Com mais potência Para a gente conseguir entrar lá no Palácio de Gelo E isso faz parte dos planos dos Ardon Então ele disse que tem um motor Que a gente pode buscar Que ele pode tentar consertar isso aí E quem sabe engembrar alguma coisa Para fazer esse jetpack para a gente Esse motor ele está aqui no mapa Ele está bem distante É um local meio perigoso E que eu ainda não acessei ele de fato Mas eu acredito que seja um local meio assim Eu vou falar ainda com os outros aqui da cidade O Eckhart, como eu disse Ele é o cara que faz o recrutamento das pessoas e tal Ele é um cara meio arisco Eu tive que tomar um pouco de cuidado ali nas respostas Acredito que eu tenha escolhido as escolhas certas Porque a missão finalizou E a gente mostrou A gente falou para ele Que eu tinha o Duras Que eu tinha o Falk Que eu tinha aqueles outros caras lá Naquele meu pequeno acampamento Que eram as pessoas que me seguiam E que poderiam ajudar aqui na cidade também Ele agradeceu muito Gostou muito Falei também da Kaia Que está seguindo a gente E consequentemente A gente finalizou a missão com ele Ganhamos alguns pontos de experiência E precisamos ainda Falar lá com o Esqueci o nome dele agora Que é o carinha que está na entrada da cidade Não vai dar Bosta Não deu Não deu Não deu Tá, já que não deu Então vamos acelerar um pouco, né Beleza É esse carinha aqui O Jozeny Jozeny Alguma coisa assim Eu não sei pronunciar o nome dele De qualquer forma Ele diz que tem uns Uns mutantes aí Nas redondezas Que estão Apavorando aí Os cidadãos As pessoas que moram aqui por perto E perguntou Se a gente não podia ajudar ele Dando um jeito Nesses mutantes São uns monstrinhos ali Filhas da Mãe São uns 10 eu acho Então vamos lá Vou pegar minha arminha aqui Vou tomar uma Uma poção de mana E vamos que vamos Pô, tá infestado o mapa, hein Bom que minha arminha Ela dá um bom dano Nesses bichos aqui Vamos lá Ô Kaia Dá uma força aí, né Vê se dá um jeito É isso aí Beleza 4 já matou Ou já matamos Ali na esquerda Cara, tem uns que fogem Pelaquele lago Pelaquele rio E eles vão lá pra cima Lá em cima Tem outros bichos Também Que não fazem parte Desse cenário E dessa missão Mas eles embaçam também Ó lá Eles correndo lá Mas tranquilo Eu vou matar primeiros Desse lado aqui Eu acho que tem mais dois Já era Cadê o próximo Opa Tá aqui Caralho Boa Beleza, beleza, beleza E vamos lá naqueles outros, né É o que nos resta Pegar essa plantinha aqui Essas plantinhas vão Vão começar a ser Devem Deveriam ser sempre Pegas desde o início, né Mas Na correria do dia a dia Aqui é foda Pegar tudo Então Vamos pegar conforme a gente Acha necessário Senão a gente compra também Essa porra, né Beleza Eles foram lá pra cima Cara Já tem os caras ali Já dando um fim Neles Nove de dez Os caras já mataram tudo Completou a missão Ganhei mil pontos De experiência Muito bom Beleza Os carinha mataram E ainda tem um rex ali Ah, já que tamo aqui Né, véi Só não queria acertar Nos caras Deixa eles dar um jeito lá Aí, agora dá Boa Isso aí Beleza Acho que eles são guardas Estão levando um prisioneiro Alguma coisa Assim, eu não vou mexer com eles agora Não é a intenção Eu vi que tinha uma construção Aqui perto Deixa eu ver o que tem ali Talvez encontramos coisas úteis Tem umas plantinhas Vamos pegar plantinha Um ratinho aqui De boa Beleza Mais umas plantinhas Ô, caralho Tem um cara sozinho Lá Se batendo com o maluco Cara, que bicho é aquele, véi? O Hermit O Hermit vai pro cepo Já, já Já foi Que bicho é esse? Que bicho é esse? É um maluco Tá bom então Vamos ver com o que você morre Se é que você morre Com alguma das armas Ou magias que eu tenho Eita, porra Tá difícil Morre sim Dá pra tirar um pouco de dano Mas a Kaia tem que fazer alguma coisa Lá embaixo Manter ele parado Pelo menos Isso aí, ó Vamos jogar Isso aqui Que dá mais dano Nele também Ai, a qual parou? Parou, caralho Vai A poção dela A magia dela Dá bem mais dano Porra, morreu 250 pontos de experiência Nesse bicho aí Beleza, beleza, beleza Pegamos Electronic Scrap Metal Scrap 5 e 4 Tranquilo Vamos dar uma vasculhada Aqui dentro dessa Dessa estrutura Aqui, dessa construçãozinha Uma tochazinha de magnésio Aqui tem mais algumas Ah Não é hora de dormir, mano Levanta, levanta Tchau Uma poçãozinha Bom também Um vasculpa O que tem aqui? Uma carta Uma tape Beleza Sai daí, fia Tem mais algo Tem um rádio Ah não Pensei que fosse Mais uma tape Beleza Acho que a gente pode subir Achei mais um negócio de gema O rádio tá aqui Beleza Ok Agora eu acho que dá pra subir Então ali tá fechado Acho que tem que subir por fora Uma mana Potion Bom Olha um monte de gente morta Na mesa Aqui tem os poemas épicos Deles aí Tem vários Não vou ler todos Porque não Não venho ao caso Agora Tem vários Tem Pô Tem uma porrada de coisa E o que apareceu Nessa atualização nova Galera Que eu acabei não falando É que quando a gente Lê agora Algum Algum Item desse Que foi feito Pra ler A gente ganha alguns pontos De experiências Então Esse aqui Por exemplo Eu vou ler Esses que estão com ponto de exclamação É que eu não li Então eu já ganhei 10 pontos De experiência Eu vou ler todos eles aqui Pra ganhar alguns pontos Isso apareceu agora Na atualização nova Corrigiram bastante coisas Bastante coisas Melhoraram Também algumas coisas Não inseriram português ainda Quem sabe um dia Acho difícil Mas vamos levando Vamos seguindo o game Que tá interessante Tem bastante coisa Que pode Que pode ser feita ainda E aí é assim Que a gente vai levar Beleza 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 Tem mais coisa Aqui pra cima Beleza Eu acho que eu tinha lido Um Passou de relance Que tinha um código De alguma coisa Por aqui Cara Mas eu não tenho a certeza Se eu li ele ou não Beleza Vamos seguir Aqui tem Aqui eu pego Eu pego uma missão Que é referente A esses A esses áudios Aqui nessas cassetes E tem que procurar Vários outros Outras partes Desse áudio Espalhadas aí Pelo mundo Mas de fato Eu acho que não é Esse o momento Objetivo agora Vamos deixar quieto Vamos deixar ela ali De boa A gente faz ela Quando for necessário Eu tô seguindo Eu tenho que voltar Lá no carinha Da Da entrada Aqui de origem Pra falar pra ele Que a gente Deu um fim Aí nos mutantes Que a gente Resolveu Esse problema Todo Beleza Bom Eu já aproveitei Já falei com ele A gente finalizou A missão Ele agradeceu Pra caramba Tal 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 Ganhamos mil Pontos de experiência Nos sobrou Apenas A missão Que é Aqui de dentro De origem Que é Ir atrás Lá Daquele Daquela parte Mecânica Lá Que essa Tá meio Longe Mas cedo Ou tarde A gente vai precisar Ir Não tem jeito Beleza Não Eu pensei Vou ver Se eu acho Alguma coisa Que Útil Pra mim Eu acho Que dá Pra fazer Mais uma Missão Ainda Referente Lá O plano Dos Ardon Só Deixa eu Pegar Com ele Aqui Algumas Munições Pra minha Arminha O Jack Eu tenho 255 Pila Só Não é Quase Nada Mas Dá um Pacotinho Desse Aqui 50 Vai Embora Beleza Como eu tinha Aprendido Lá A questão Das Armas Modificadas Aqui A gente Consegue Melhorar Ela Se a gente Tiver Esses Ingredientes Ali Exito Suficiente Todos Os Pré-requisitos Que a gente Consegue Melhorar Todas Praticamente Todas As nossas Armas Possivelmente Colocar Magias Ali na Parte De Baixo A gente Consegue Colocar Aquelas Gemas Também Que Encantam Elas E E Tal É bem Bacana Isso aqui Eu pretendo Dar uma Mexida Nisso Ainda Mais Em breve Também Pois Bem Pois Bem Pois Bem Acho Eu Que Agora Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Deixa eu Fechar Aqui Origem Eu Acho Eu Acho Que Eu Vou Dar Uma Vasculhada Nessa Aqui Que É Rapidinho Ela Tá Aqui Perto É Mais Rápido Caminhar Até Ali Do Que Dar Essa Volta Toda Até Lá Deixa Eu Me Equipar Aqui Com Algumas Coisas Que Eu Possa Ter Mas É Uma De Mana Sempre É Bom Ter Pra Magia Pra Recuperar Então Vamos Viajar Pra Cá E Vamos Dar Uma Acelerada Essa Missãozinha Faz Parte Lá Do Plano Dos Ardon Também A Gente Precisa Falar Com Um Cara Com Tal De Nepox Esse Cara Tá Escondido Aí Também E Ele É Um Ex El Também Comandante Ou Um Elexitor São Os Protetores Elves Lá E Tal Assim Como Calaxe Também E Ele Diz Que Deixa Chegar Nele Que Daí Eu Falo O que Ele Diz Né Aqui Eu Encontrei Ainda Um Bicho Da Neve Desse Aqui Que Foi O Capeta Pra Matar Olha Ele quase Me Matou Sai Sai Aí Agora De repente Bichinho Fia da Mãe Pronto Morreu Porra Tá Beleza Eu ganhei Mais Dez Pontinhos Ali Que Eu Vi Tranquilo Deixa eu Pegar As Plantinhas Que Tem Por Aqui Ele É Subindo Essas Montanhas Ele Ele No Local Bem Isolado E Basicamente Eu Vou Começar Meio Já Apareceu Mais Um Bicho Ali Por Trás Né Ui Ele Diz Que Nós Conseguimos Sobreviver Lá E O Que Seria Dele Se Ele Não Falasse Ou O Que Pensaria O Kallax Se O Nepox Falasse Para O Kallax Que Que Me Matou Que Conseguiu Concluir Com sucesso Aquilo Que O Kallax Não Conseguiu Então A Conversa Foi Meio Nesse Nesse Ritmo Nesse Se Desenrolou Dessa Maneira E Finalmente A Gente Meio Que Entrou Em Batalha Nós Dois Aí É Ele Disse Que O Que Nos Resta É A Morte Então Ele É Um Cara Tinhoso Não Foi Tão Complicado De Matar Ele Mas Ele Solta Umas Bolas De Fogo Federal Vai 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 Tô Tô Ficando Mais Hábil Com Esses Meus Com Essas Minhas Escapadas Mas Ainda Falta Achar Um Método Mais Mais Prático Agora Aqui A Caia Chamou Atenção Putz Ele quase Me matou Isso Aí eu entrei Não era pra entrar Tem mais cara Aqui dentro O bicho Pega Aqui Beleza Nós matamos Um Caraca Corre 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 Não Não Beleza Volta Lá Tira Um Pouquinho Beleza Matei Completei A missão Do plano Dos Ardon Ótimo Levei uma porrada Tem que matar Esses dois Aqui Ainda Beleza Foi Foi o caral Eita Porra Não Não Ela matou Beleza Ganhamos Opa Volta Ganhamos 200 de experiência Consegui finalizar Essa missão Aqui também Que fazia parte Do plano Dos Ardon Beleza Uma a menos Estamos seguindo No caminho certo Vou dar uma vasculhada Aqui em tudo Em todos Aqui dentro Dar uma olhada Aqui por dentro Era tipo um refúgio Aí no meio Da montanha No meio Do penhasco Ok Aqui tem Lexit Joia Umas coisinhas Aqui Mana Também é bom O que mais Que tem aqui Mais nada Opa Aqui tem um Tem um jornal O que que tem mais Pra cá Opa Aqui tem um cofre Ah beleza Deixa eu ver Esse jornal Aqui Cadê ele Tá aqui Onde é que ele tá Era pra tá aqui Ah tá aqui Beleza 4259 É um código Que apareceu Lá embaixo Então Vamos ver Se isso aqui Funciona 4259 Enter Beleza Abriu Ah e pegamos Algumas coisinhas Interessantes Aí dentro Legal Joia 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 Acho que a gente Vasculhou tudo Aqui por cima Tem mais alguma Coisinha No andar de cima Aqui Ó Completamos Uma missão Achando Uma parte Ali Parte 7 De um De um Rádio De um Áudio Alguma coisa Assim Ok Galera Seguinte Focando no Objetivo Principal De novo Que é o Plano lá Do Zardon A gente Volta Eu vou Voltar Lá pra Origem Agora E eu Vou Reportar O O Lloyd Sobre 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 As coisas Que a gente Já fez Aqui Pras pessoas Que ele pediu Pra gente Ele pediu Pra gente Conversar E falar Com as pessoas E tal Com aqueles Três lá De fato Duas Delas A gente Concluiu E a terceira Ainda não Que é o Do mecânico Que a gente Precisa pegar Aquele motor Lá no meio Do Daquela cidade De fogo Lá Daquele local Que eu ainda Não explorei Tranquilo Essa Aqui É a dele Beleza Beleza Falando Com o Lloyd Ali Seguinte A gente Reporta Ao Lloyd Que a gente Recrutou Lá As pessoas Junto Com o Eckhart Que a gente Trouxe Os nossos Carinhas A gente Diz pra ele Que a gente Ajudou Lá o O Joseni O Joseni Pra Finalizar Pra matar Os Mutantes E tal E a gente Diz também Que falamos Com o carinha Com o mecânico Lá Ele agradece Bastante A gente Finaliza A missão A missão Dele Galera Eu vou Finalizar Aqui Um grande Abraço Pra vocês Eu sou Felipe Pro canal Fuga Games Aquele Muito obrigado Foi meio Nas pressas Mas Dos próximos episódios Beleza Um grande abraço Mesmo Galera Não deixe De comentar De curtir E de compartilhar Eu sou Felipe Pro canal Fuga Games E eu Fui Tchau